Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis tem imobiliário de confiança e qualidade para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, os imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, como eu sempre digo, hein? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.